Olá, eu sou a Rita Delamari, eu moro na cidade de Curitiba, região sul do Brasil. Sou escritora, sou poeta, lancei três livros, participei de muitas antologias, mas hoje eu vim aqui para falar a respeito dessa antologia, da qual tenho honra em ter participado com dois poemas meus, o Lirio de Letras Portugal. Ficou muito bem elaborado, muito bonito o projeto, um capricho, coordenação da Adriana Mairink, e são 358 escritoras de diversos lugares. E agora eu quero declamar um dos poemas que faz parte da antologia, que chama-se Redenção. Uma mulher que resiste e insiste em viver. Maria que em sua sina serviu-se de força, trabalhou a autoestima, acolheu tantas outras, deu-lhes guarida para o seu fortalecer. Guerreira revestida do bem, seguiu sempre em frente, desviando os espinhos, direcionou-a às Marias ao exato caminho o qual deviam seguir. Ela foi ainda mais além, mostrou-lhe que eram belas, que culpadas não eram elas. compadecendo-se então da dor delas, esqueceu seu penar. Ao ultrapassar o medo que sentira do algoz, a elas deu-lhe voz. O amor foi a sua cura e a sua redenção. Então, é isso. Esse é um dos poemas que faz parte dessa antologia. E, mais uma vez, quero agradecer a Adriana Mairink pelo carinho, atenção e toda essa divulgação que ela faz com todas as escritoras. Meu muito obrigado. Um abraço. e aí Tchau.